Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está saindo aqui do Porto de Tefé, o destino da comunidade do Acaraca, que está no setor do Paraná do Amanã. Eu estou indo junto com a equipe do Mamiroá e a gente vai fazer a certificação das contagens do Ispirarucu, que é testar a habilidade dos pescadores, se eles conseguem saber o tamanho. E tudo isso eu vou estar mostrando com mais detalhes durante os dias, tá bom? Então fique aí que o vídeo vai ficar bem legal. O pessoal já está desatando os cabos. Ele ali é seu Rui, um dos responsáveis da viagem. E é um técnico, né? Um dos técnicos da contagem do Ispirarucu. Vai alunos, professores e técnicos para esse curso. Lembrando também que agora está seco, a época da seca. a gente está mais distante, a gente vai ter que pelar as voltas e eu vou estar mostrando tudo isso para vocês. São 6 horas da manhã aqui, ó. Tefé. Olha só, gente, como está seco. Sol saindo ali, ó. Esse ano está maior do que todos os outros anos, né? É quase uma seca histórica, né? Olha, gente, a praia que saiu bem mesmo entre... até fé e os flutuantes que ficam lá do outro lado da margem, ó. Passando pelos barcos maiores, esses vão... fazem guia para Manaus. ... ... ... ... ... ... ... ... Olha essa pauta, gente. Produzindo areia. O pessoal está ajeitando o bote aqui, ó. Para levar do lado do barco. Então, ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá pessoal, a força do vento na praia Tudo branco parecendo fumaça, mas aquilo é só o vento que está levantando a poeira A gente deu uma pausa aqui, porque nós ficamos com medo do tempo cair, mas graças a Deus que passou Seguimos viagem Olha pessoal, já são sete e meia da noite, já estamos mais de doze anos de viagem E ainda não chegamos, né? Vamos parar pra dormir depois ali E pegui viagem somente amanhã